O reino dos céus Era a mensagem principal de Jesus Dos discípulos, depois de Paulo Se você for ler as epístolas de Paulo Você vai ver que o cerne era o que? O reino de Deus Quando Jesus Começou a pregar Em Mateus 4,17 A gente lê assim, daí por diante Passou Jesus a pregar e a dizer Arrependei-vos porque está próximo O reino dos céus Engraçado que João Batista já dizia isso Arrependemos porque é chegado o reino de Deus Aí Jesus vem e inaugura o reino E Jesus continua dizendo Arrependemos porque é chegado o reino dos céus A mensagem do reino é arrependimento Para entrar no reino Só se entra no reino por meio de arrependimento Não existe outra coisa Não existe outra coisa O reino de Deus É a mensagem do reino É a mensagem do reino É a mensagem do reino É a mensagem do reino